O meu esposo morreu em 2015, já vai fazer seis anos embaixo de terra. Eu passo mal desde que ele morreu. Hoje, vamos falar de um caso que mais uma vez envolve o Ministério do Interior. O marido me deixou doente quando ele morreu, eu estava grávida de sete meses. Belita Bala, de 48 anos de idade, viúva há seis anos, com quatro filhos, encontra-se em condições precárias para a sua alimentação, depende totalmente dos seus vizinhos, que com o pouco que tem, conseguem ajudá-la. E é nesta casa onde ela vive há quase três meses e ainda encontra-se com dívida com a dona da casa. Chegou até a nossa redação o caso da dona Belita Bala, de 48 anos de idade, viúva há seis anos. Durante este período todo, vem sofrendo junto dos filhos. A pessoa me manda mesmo, vai no Fala Angola, vai aí, me manda mesmo, vai. Eu já fui no Fala Angola, não fui atendido conforme que eu estou a falar. Já fui no Fala Angola, fui sozinho mesmo no Fala Angola a perguntar. Cheguei lá, encontrei lá uma moça bem ranhosa, um moço. Se eu chegar no Fala Angola, eu posso mostrar a moça que eu encontrei, um moço também esse, eu conheço as caras deles. A mesma alega que o seu falecido esposo terá deixado dinheiro na sua conta bancária, do qual nunca teve acesso, mesmo depois de ter tratado vários documentos, incluindo a prova de vida. Eu não vendo, não trabalho, não faço nada. O meu marido deixou dinheiro no banco, mas não conseguiu como tirar esse dinheiro. Já acabei de tratar todos os documentos que eles me mandaram, mas não conseguiu tirar dinheiro no banco para mim, conseguir alugar casa para mim, ficar com as crianças ou para dar documentos nas crianças. Os documentos estão aqui, nem preciso para mim primeiro para falar nome. Posso estar aqui os documentos. O mano pode começar a ver, nem preciso para mim ler, porque tem que ler. Os documentos, todo tipo de documentos que eles me mandaram, estão aqui. Fui na Viana, fui na Nova Vida, no Projeto. No Projeto é onde me deram o último papel que eles estavam pegando. Qual o último papel que deram nesse caso? Prova da Vida. Esse teu documento fizeram lá no Projeto Nova Vida. Me deram esse todo tipo de documento. Eu tratei os documentos conforme que eles me mandaram, conforme que eles me falaram, trata os documentos, eu tratei os documentos da pobreza. Todo tipo de documento que eles me mandaram, eu tratei. Não há documento que ficou para não tratar. Me mandaram tratar documento para me tirar o dinheiro que o falceiro deixou no banco. Eles me falaram, trata esses documentos para você conseguir tirar dinheiro no banco. E após o tratamento destes documentos, conseguiu tirar os valores? Não, 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 não. Nem um Kwanza, nunca tirei. Ainda na Casa de Renda, depende totalmente dos vizinhos para a sua alimentação. Quando os vizinhos não têm o que oferecer, é obrigada a passar fome dois a três dias. Como tem feito para sobreviver? Eu ando a viver por causa das vizinhas. As vizinhas que andam a me ajudar. A pessoa te dá um quilo de arroz para você cozinhar no carvão. A pessoa te dá um bocado de óleo para as crianças comerem. Aí vem dois dias, três dias, não estão a comer nada. Vocês mesmos próprios estão a ver o tempo conforme que estão. Eu vivo assim. O esposo de Dona Belita trabalhou para o Ministério do Interior desde a época de guerra. Um período que conheceram-se e contraíram o matrimônio. Com quatro filhos, todos fora do ensino, desde a partida do pai. O meu esposo, nós se mantemos na guerra. Ele é do Muxico, eu sou do Ix. Eu não conheço a família dele bem, bem, mas conheço o que estava presente, o que estava a vir em casa. Desde que enteramos também, o Basó foi embora. Eu tenho quatro filhos. Com que idade está o primeiro filho? A primeira filha tem 19 anos de idade. O segundo tem 16 anos. O terceiro tem 14 anos. O caçulho tem 7. Estão dentro do ensino, estudam? Não, não estudam. Desde que o pai morreu, eles nunca estudaram. Estão assim. Não andam a estudar. Foi expulsa da primeira casa onde morava por falta de condições financeiras. Atualmente, encontra-se numa outra residência, mas com a tentativa de voltar a ser expulsa, devido às condições que a mesma apresenta. Meu irmão, eu quero ajuda. Qual é a pessoa de boa fé que vai me ouvir? Seja, o nosso governo falou uma coisa, uma palavra que todo mundo está a seguir. Ele disse, vamos cruzir o que está mal e vamos melhorar o que está bom. Mas o que ele falou para melhorar o que está bom, não estamos a ver. Exemplo, eu belito, conforme vocês estão a me ver, eu sou aleijado. A minha mãe não me nasceu assim. A minha mãe não me nasceu assim. Isso eu encontrei fora. Conforme que eu vou, encontro as senhoras bem ranhosas, começam a te chutar. Ei, custa aí, custa aí. Se você encontrar uma pessoa da pena, é que vai te dar lugar para sentar. Você encontra... Eu ando falando mesmo, essas polistas também falam. Se você está fardado... Eu também, meu marido estava a andar fardado conforme que está. Tem que me respeitar. Não ficam assim e começam a me chutar, esse tipo de cão. E você também se morrer, tua mulher também vai ficar com fome que eu estou. Ando atrás. Até agora, eu quando estou aí mesmo, me chotam. Você encosta aí. Me encosta aí. Faz isso, volta isso aí. Está a ver? Essas coisas acontecem em todos os sítios. Por isso que eu estou falando. Piora na Caixa Xochale as senhoras que estão trabalhando na Caixa Xochale. Não deixam a pessoa falar que ela está falando com os senhores que estão lá. Encostam aí, encostam aí. Começam a chutar, você também. Tipo uma pessoa, não sei se banho que é ou banho que é. E é nesta casa onde ela vive há quase seis anos. Ela apela às autoridades que possam solucionar a sua situação. Com imagens de Diambulo Salam Benz Alexandre, no bairro da Fofoca. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa.